Desde janeiro de 2011, Piripiri vive em meio a um surto de dengue, onde 46,77% da população já foi infectada. Com estes dados, Piripiri traz a triste realidade de estar na terceira posição das cidades do Piauí com o maior número de casos de dengue. Somente em 2012 foram registrados 558 casos. No entanto, segundo a coordenadora da terceira regional de saúde de Piripiri, o Ministério da Saúde está repassando, sem atrasos, todos os incentivos de combate e afirma que a aplicação desses recursos e a execução das ações de prevenção é de responsabilidade do município. O número de casos de dengue no município de Piripiri está altíssimo. A incidência é de 90,23 para 10 mil habitantes. Isso mostra que as ações prestadas no ano de 2012 foram ações insuficientes, demonstrando que a nova gestão tem que tomar medidas mais ativas, no sentido de estar tentando diminuir essa incidência. A nova gestão já está sabendo da situação em que se encontra o município e a gente espera estar acompanhando e apoiando nas ações, no intuito de estar diminuindo essa incidência no município. Anualmente deve ser feito seis ciclos de combate ao mosquito da dengue, através das visitas domiciliares. Foi constatado pela nova equipe da Secretaria Municipal de Piripiri que em 2012 nem o quarto ciclo foi completado, gerando o aumento dos casos desta doença. Nós sabemos o seguinte, o mosquito da dengue tem que ser combatido em seis, fazer seis campanhas. No ano passado só foram feitos quatro campanhas, porque ele tem uma vida, o ciclo de vida dele é de dois meses. Então nós estamos formando um calendário para que nós possamos, nesse ano, combater o mosquito de dois em dois meses. Como a população cresceu muito, esse número de agentes é insuficiente para atender toda a cidade e a zona rural. Para você ter uma ideia, nós só temos uma equipe de quatro agentes para a zona rural. Com certeza nós precisamos, pelo levantamento que nós fizemos agora na Secretaria, quando nós chegamos lá, nós precisamos de mais dez agentes de endemias para cobrir toda a Piripiri. E para agravar ainda mais esta situação, faleceu mais uma vítima de dengue em nosso município. O funcionário público, Souza Neto, estava internado há mais de 15 dias em Teresina, com dengue hemorrágica. Então é triste, é muito ruim, é uma dor indescritível que a gente sente no momento. O meu irmão morreu de dengue hemorrágica. É uma dengue que chega e encontra o indivíduo abatido, ela vem e é para matar.